Alô, mestre Marcelo! Vamos embora! Beleza, beleza! Novamente machucou meu coração, coração Fui, foi por ela, primeira da climação Novamente, novamente Machucou meu coração, meu coração Fui, foi por ela, primeira da climação Alô, povo da climação! A hora é essa! Hoje tem festa sim, perfume no AMB A climação, sacode e levanta a galera, é a minha batera Pode aplaudir, hoje tem festa sim, hoje tem festa sim, perfume no AMB A climação! E aí, e aí, e aí, sacode e levanta a galera, é a minha batera Pode aplaudir, ai lá, lá no Egito antigo O aroma, provinhas dos vegetais Na Índia e Arábia, grande mestre a inventar O comércio do Oriente é incrementar Pra ter, se eu vou então Lá não tem deformação Na Grécia o perfume é muito bom Segue a procissão, o incenso a queimar Na cor de francesa, a ordem é perfumar Segue a procissão, o incenso a queimar Na cor de francesa, a ordem é perfumar Meu amor, amor Meu amor, teu perfume está no ar Põe no ar, já não sigo a exalar Me dá um cheiro que eu quero te amar Amar, amar, amar Amor, teu amor, teu perfume está no ar Põe no ar, já não sigo a exalar Me dá um cheiro que eu quero te amar Perfume bem, perfume bem A polícia comprar e encantar alguém Ai, tem saudades dos cordões de carnavais Lançar perfume, as manhãs são demais De todos os aromas, o cheiro da vida É o que me satisfaz Hoje tem festa a ser, hoje tem festa a ser Perfume da R&B Ah, tu me relaciona bem Sacode e levanta a galera É a minha batera Pode aplaudir Hoje tem festa a ser, hoje tem festa a ser Perfume no ar e rio Entre a beleza, beleza Ah, tu me relaciona bem E aí, você pode me relaciona bem Você pode me relaciona com essa galera É a minha batera Vamos, meus banheiros Pode aplaudir E aí, lá, lá no Egito antigo Nossa senhora O aroma, a flor vinhas dos vegetais Vamos lá, vamos lá, vamos lá A Índia e a Arábia Vem mestre a inventar O comércio do Oriente a incrementar O comércio do Oriente a ver se eu vou então E aí? Lá não tem reformação O que? O que? O que? Segue a procissão Segue a procissão O incenso a queimar Vai! Na cor de francesa A ódio é perfumar Segue a procissão E o incenso a queimar Na cor de francesa A ódio é perfumar Meu amor Amor Meu amor Meu perfume está no ar Oi, boa Já não sigo a exalar Me dá um cheiro Eu quero te amar Amor Meu amor Meu perfume está no ar Oi, boa Já não sigo a exalar Me dá um cheiro Eu quero te amar Perfume bem Perfume bem Afrodisíaco Pra encantar alguém Ai de saudades Dos cordões de catamar Arrebenta a bateria As manhãs são demais De todos os aromas O cheiro da vida É o que me satisfaz Hoje tem festa assim Hoje tem festa assim Perfume no A&M Quero-me, quero-me, quero-me Vai! Nossa senhora Canta meu povo Canta meu povo Canta meu povo Arrebenta a bateria Pode aplaudir Hoje tem festa assim Hoje tem festa assim Perfume no A&M Quero-me, 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 quero-me É a minha bateria Alô, minhas banheiras É a minha bateria Pode aplaudir Aí! Lá no Tegucinho O aeronave Beleza, beleza, beleza Arrebenta a bateria Na grande festa em vida Nossa senhora O comércio do oriente A bom vergonha É o trabalho É o trabalho É o trabalho Nossa senhora Lá na Tegucão Vem comigo bateria Na Gresa o tempo Vai! Segue a procissão, o incenso a queimar, na cor de francesa, a horde é perfumar Segue a procissão e o incenso a queimar, na cor de francesa, a horde é perfumar Meu amor, meu amor, teu perfume está no ar, foi no ar, já não fico a exalar Me dá um cheiro, eu quero te amar Meu amor, meu amor, teu perfume está no ar, foi no ar, já não fico a exalar Me dá um cheiro, eu quero te amar Perfume vem, perfume vem, a pandemia cumpre ainda o caravão Ai que saudades, escondões de carnavais, lança perfume, carnaval